E aí, parceiro? Cabeça de cebola É comum mais essa É só a cabeça de cebola É só a brincadeira A cabeça de cebola É só a cabeça de cebola É só a cabeça de cebola Fiz de oi Tchau, tchau. 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 Uau! Ah, bandido! Uau! Nada vai me destruir Pra sempre vou resistir Eu nunca vou morrer, sempre vivo no final Eu sou um Pan, a raposa imortal Eu quero ver Nada vai me destruir Pra sempre vou resistir Eu nunca vou morrer, sempre vivo no final Eu sou um Pan, a raposa imortal Apesado por matar E roubar quem eu amava Tentaram me executar, mas não adiantava Regenero o meu corpo em cada batalha Eu nunca vou morrer, então tenta me estraçalha Intencionalmente preso, entediado e deprimido Buscando a dor pra sentir que eu estou vivo Encontrado pelo Capitão, a vida tem um sentido Com sete pecados eu sigo o meu destino Eu quero ter tudo, não importa a circunstância Porque eu represento o pecado da ganância Escalo as montanhas, percorro qualquer distância Quero até mesmo o que não tem importância Cê não viu? Não tem saber, eu roubei todo o seu poder Sua força vai perder até eu ver você morrer Meu perigo é bem maior do que te aparenta Me chame de Pan, a raposa aparenta Nada vai me destruir Pra sempre vou existir Nunca vou morrer, sempre vivo no final Sou o Pan, a raposa imortal Quero ver, nada vai me destruir Pra sempre vou existir Nunca vou morrer, sempre vivo no final Sou o Pan, a raposa imortal Meu perigo é bem maior do que te aparenta Me chame de Pan, a raposa aparenta Eu quero ter tudo, não importa a circunstância Porque eu represento o pecado da ganância Escalo as montanhas, percorro qualquer distância Quero até mesmo o que não tem importância Player Chaos Mas tu já sabe Tome junto Mas não tem nada Não, 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 não Eu acredito Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Se inscreva no canal. 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 E... 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 O que é isso? Eu te trouxe flores, eu te trouxe pra mim, eu te trouxe escola Ela gostou do xamã, falou que era segredo e me guardou dentro do seu sutiã Eu quero ver seu popô, bebê, de contrastão a ver Você vai me ver na TV fazendo escorrer Tô gravando meu DVD, xamã tá no TVC Se for loucura nova a gente se resolve Fata isso Vai no love pra não ter que usar o resolve Eu não sei qual seu DVD, falou bem que eu sigo você Se for pra separar, depolam e se devolvem Decide salve Como se não fosse nada Explicando quase tudo Seja pra mim salve Salve Malak, salve Jimim, salve Paula Salve a verdadeira música popular nas união Salve o Mr. Frank Eu tava doido pra cantar pra ela Nosso som Que escrevi ontem pensando no amanhã E hoje eu tô aqui despreparado Preocupado com tudo ao redor As pernas tremem a boca Deusa É que ontem eu pus no verso que eu tava doido pra cantar E hoje eu tô aqui doido pra cantar pra ela Nosso som Osso som Osso som Osso som Osso som Ana Capricorniana nesse final de semana Desculpa mas não quero ver você partir Amanhã acordo cedo corre aqui não tem amigo O morro todo hoje quer te ver sorrir Quem é que tem coragem pra falar de amor Quem é que tem coragem de ser o que não é Fiz essa aqui na laje e esse fundo é montagem Me diz o que cê quer pra aliviar essa dor Fui de peito aberto pra fechar contigo Seu mundo tava escuro eu fui o seu farol Escolhas são escolhas cê tem seus motivos Mas quem quer viver na sombra não espero só Cê sabe que a vida é um tecido fino Pois a qualquer momento pode se rasgar Talvez não seja nada seja só o destino Era simplesmente a hora de tudo acabar Meu quarto ainda tem seu cheiro de vazio eu entendo Esvaziou o coração e sem ter explicação me arrancou de dentro Ana Capricorniana você acha que me engana Desculpa mas não quero ver você partir Vai embora lá minha blusa só para deixar outra sua Ninguém pode saber que você teve aqui Quem é que tem coragem pra falar de amor Quem é que tem coragem de ser o que é Coragem Fiz essa no meu quarto minha casa não tem laje A única montagem é seu sorriso sem co Amor Seu sorriso sem co Amor Seu sorriso sem co Já não sei quantas vezes arrumou as malas Amamos e brigamos mil vezes ao dia Nem lembro Nem lembro quantas vezes procurei palavras Pra te mostrar onde nós dois juntos chegaria Não sabe como eu corro pra cuidar de tu Mas é verdade eu não cuido nem de mim eu sou um louco Mas tudo porque eu gosto de sentir o gosto da gente Brindando muito e dividindo pouco Eu sagitariano e ela escorpiana Ela bate e ama, ela toca e mama Era pra ser mais um romance mas nós dois faz drama Antes da parte do pornô que a gente faz na câmara O mais sinistro é que tu sabe que elas me querem Eu sei que eles te querem Mas nós dois só se querem Cantando a nossa música Trançando num hotel A gente chora Porque eu preciso ir embora Me chama de beber Que hoje eu vou beber a água do seu corpo E a gente vai começar tudo de novo Nós vamos abrir um dia Porque vocês juntinhos Vem, vem, vem Tudo para cuidar do vulgo e tem barulhão de fogo E todo o tempo do mundo ainda é pouco Pra eu canta o sambar que eu fiz Pra te ver sorrir Ahhh Se você não passasse Almoly que não se cuisasse Melhor não se precipitasse A um passo do precipício Se tu não me empurrasse Imagina se fosse um começo Tão doce, que delícia Pai, pai, pai. Pai, pai. Ai, pai, pai. Ai, pai, pai. Ai, vai, pai. Ai, ai meu cano! Deixa no chão, por favor! Por favor! Oi, Karim, que assim vou também E se você voltasse ao momento do impasse E pensasse melhor A um passo do precipício A existência Ela só finge que me ignora Fala que agora namorou um cara que usa blazer e dirige um corolla Mafioso tipo barra pesada Até me disse da grana que controla Também disse que não tá preocupada Que tá preparada se chegar a hora Tempo passa, telefone toca, eu atendo e digo, é um chefe Tempo passa, ninguém fala nada, logo eu penso que se dane-se é um plefe Novamente o telefone toca, só que eu ignoro Não era esse o jogo, rio e comemoro Mas por dentro choro, não é isso que nós merece Andando sem rumo e acostumo com as sextas-feiras Pena em segundos, reflexos de uma vida inteira Você perdendo tempo com esses caras flatos que cansam na primeira Eu trançando com mulheres experientes, tipo Suzana Vieira Amor, eu falo muito sério, por mais que eu saiba Pretinha, tu ama bobeira E todas as coisas sérias que você me dizia E eu levava na brincadeira Talvez tenha sido sua culpa de não entender muito bem minha maneira Mas eu penso que nunca foi obrigação de ninguém entender minha maneira Mas se um fim me traz um novo início O começo se tornou difícil Aquariana 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 Isso é tão difícil, mas já faz parte do meu ofício A de aviões, ó Libriana Ó Libriana O que eu tenho? O que eu tenho? Salve! Bratstorm Studio Bineapple, Slim, Malak, Paulo, Outra Corrente está em casa Vamos lá. 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 , Vamos lá. 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 Não. Vamos lá.